Ciclo de Diálogos, um projeto da Ouvidoria Nacional do Ministério Público e da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos para o Fortalecimento do Ligue 180 e da Ouvidoria das Mulheres. Hoje nós iremos falar sobre formulário de risco e para isso nós convidamos a grande especialista no tema, doutora Sara Gama. A Sara Gama é promotora de justiça na Bahia, coordenadora da COPEVID, que é a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ligada ao Grupo Nacional dos Direitos Humanos e ao Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. E ela também é coordenadora do Cadastro Nacional de Violência Doméstica aqui do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. E juntamente conosco a querida Vanessa, que é coordenadora do Ligue 180. Sara, bem-vinda e obrigada pela sua presença. Já vamos desde o início fazer uma pergunta que todas as pessoas querem saber. O que é formulário de risco? Gabi, obrigada pelo convite. Vanessa, muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Vou falar o que é o formulário. O formulário, Gabi, é uma ferramenta extremamente importante para dar um diagnóstico a respeito da vítima. Diferente daquele relatório geral que a gente está acostumado a ver, das estatísticas que falam que em determinados bairros tem muita violência, que falam que determinadas raças são mais vulneráveis. O formulário, ele dá o retrato, é uma espécie de um pet scan a respeito daquela vítima específica. Então, não se trata da vítima Maria, que mora em tal lugar. Se trata da dona Maria, que é a mãe do João, que é casada com José. Então, há toda uma especificidade a respeito daquela vítima. Para quê? Para no momento em que esse formulário chegar até o judiciário, o juiz possa determinar qual a medida mais adequada para tomar para salvar a vida dessa mulher. É um raio-x, então? É um raio-x. Ele traz um diagnóstico mais preciso, porque ele vai trazer para a gente as informações a respeito daquela situação que ela está vivendo. situações, inclusive, que às vezes ela não tem nem dimensão de que ela está correndo aquele risco. Agora, eu acompanhei com você, e você fez parte disso de forma muito contundente, brilhante, como sempre, mas eu acompanhei a criação desse formulário. Conta para nós, como surgiu, quais foram as questões importantes para serem inseridas nesse formulário. Gostaria de saber um pouco desse histórico. Em 2017, o CNMP inaugura os Diálogos Intersetoriais Brasil-União Europeia. Através desse programa, se fomentou o que poderia ser feito pelo CNMP para reduzir esse número que nos assusta, que é tratar o Brasil como o quinto país ruim em assassinato de mulheres, em violência contra as mulheres. Então, a partir desses diálogos intersetoriais, foi elaborado um protocolo em que países da União Europeia participavam desse fomento, trazendo para nós experiências, insumos a respeito do que é praticado lá fora. Então, o formulário nasce aí, quando, através desse programa, se tem noção de que países como Portugal, Espanha, França, Itália, eles já aplicavam largamente o formulário. E havia já estatísticas a respeito disso, mostrando que o formulário, ele traz um efeito muito bom, muito positivo, no momento em que ele vai dizer o que deve ser feito para salvar a vida daquela mulher e para prevenir outras violências, porque a gente sabe que a violência doméstica, ela tem uma dinâmica, ela não cessa normalmente naquela primeira situação, então o formulário, ele vai dar uma noção para que as pessoas que compõem a rede possam fazer, tomar alguma atitude de eficácia para salvar essa moça, essa vida, essa mulher, inclusive não só a mulher, como inclusive os próprios filhos, que às vezes são parte desse contexto da violência, a partir do momento em que o formulário traz também esse diagnóstico. Agora me conta uma coisa, eu lembro que havia um formulário chamado FRIDA e agora tem um formulário de risco, eu queria saber essa diferença, se é a mesma coisa, acredito que muitas pessoas têm essa dúvida. Não é a mesma coisa, quando nós fizemos esse projeto, esse programa dentro do CMP, diálogos intersetoriais, nós trouxemos através da expertise de pesquisadores da mais alta qualidade, tanto da Europa como aqui do Brasil, chegamos até o FRIDA. O FRIDA, ele é composto com 20 questões e ele traz uma diferença basilar do formulário atual. O FRIDA, ele tem que obrigatoriamente ser preenchido por um profissional capacitado. É o contrário do formulário nacional de avaliação de risco, que pode ser preenchido pela própria vítima. Se ela chegar a um local, ela bate a porta da rede, e nessa rede ela não tem ainda a logística, as estruturas, a gente sabe que a gente vive num país continental. Então, nem todos os lugares, infelizmente, nós teremos uma delegacia especializada, nós teremos uma equipe multidisciplinar para atender uma vítima, mas com toda certeza haverá vítimas em qualquer lugar desse país, infelizmente. Então, essa vítima, ela vai ter o acesso a esse formulário, ela mesma podendo preencher. Essa é a grande diferença. A outra diferença, que vai fazer a diferença também, porque o FRIDA permanece sendo aplicado nos 180 por profissionais capacitados, é que esses profissionais, eles podem fazer um direcionamento, uma avaliação real. Ele vai dizer, olha, esse risco é alto, esse risco é médio. Diferente de quando é a própria vítima que vai lá e visse, que ela vai trazer aquela percepção que é dela. E muitas vezes, como eu falo, muitas vezes ela tem uma percepção, inclusive, equivocada. A gente que trabalha nessa área, nós sabemos quantas vezes uma vítima chega para nós e diz assim, olha, doutora, isso foi uma bobagem. Às vezes foi uma ameaça com faca, com arma, mas ela diz que é uma bobagem. Por quê? Porque ela está envolvida emocionalmente. Ela está inserida no ciclo da violência e ela não vai saber direcionar aquele risco realmente como ele acontece. O que vai propiciar, inclusive, que aquele agressor possa se tornar um pendicida. Então, o que é a grande diferença nossa do FRIDA? O FRIDA é aplicado por esses profissionais capacitados. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco é aplicado pela rede, a primeira porta onde essa mulher bater, inclusive ela própria pode falar. Sara, que prazer estar aqui ouvindo sobre o Formulário de Risco, ainda mais com duas promotoras com conhecimento. Queria saber, esse formulário foi um marco importante, o FRIDA foi o primeiro para a mensuração, você nos disse aqui em 2017. E gostaria de perguntar, tanto para a Gabi quanto para você, antes disso, como que era esta análise da percepção? Como ficava o olhar do risco? Quem fazia? E qual a importância de 2017 ter se inaugurado uma estruturação da mensuração do risco? Antes era bastante subjetivo, Vanessa. Havia, na verdade, quando chegava o pedido de pedida protetiva, porque veja bem, o formulário se destina a isso. Ele vai para o judiciário para que o juiz possa dar a medida protetiva mais adequada para aquela vítima. Então, antes do formulário, ficava a critério do julgador. O julgador iria lá e dizer, olha, eu penso, eu acho. Ficava um tanto quanto, como a palavra certa é subjetiva esse julgamento. E hoje, com o formulário, você tem, como eu digo, um diagnóstico mais preciso. Porque por mais que haja subjetividade, lógico, o julgador tem todo o direito de pensar e de julgar de acordo com suas próprias convicções, do seu conhecimento, mas ele vai ter um direcionamento. Porque ele vai ver lá, olha, aqui eu estou vendo que essa mulher tem um histórico já de violência, que é uma das coisas que a gente percebe que os feminicídios acontecem, geralmente, quando tem um histórico de violência. Dificilmente você vai ver um feminicídio na primeira violência que se pratica. Eu, pelo menos, na minha experiência como promotora na área, eu nunca vi. Então, assim, o juiz, ele perde um pouco essa subjetividade através do formulário, porque ele vai ter o direcionamento mais concreto, mais voltado para aquela situação. Bom, eu sempre gostei muito desses formulários e eu me recordo que, mesmo antes da Lei Maria da Penha, quando eu já atuava como promotora de justiça e recebendo essas denúncias de violência contra a mulher, eu fazia um cadastro próprio, um formulário próprio, porque é importante conhecermos os principais aspectos desse ciclo da violência. O crime de violência contra a mulher é um crime sui generis, ele é um crime comportamental que se repete no tempo e no espaço. E ele evolui, caindo muitas vezes numa grande escalada de violência que pode terminar no feminicídio. Então, é importante que, desde o início da primeira denúncia, nós saibamos quais são os principais aspectos daquela situação, daquele crime. E tem uma coisa muito importante. As mulheres vítimas de violência, muitas vezes, subestimam o risco. Ah, não foi nada, eu que exagerei, ele vai mudar o comportamento. Ah, aquele dia ele estava nervoso, ele bebeu, a culpa é minha. Então, muitas vezes, ela não sabe o que dizer quando ela vai fazer um boletim de ocorrência ou quando ela pede ajuda. Tendo um formulário, já indicando quais são os principais aspectos a serem preenchidos para o conhecimento dos operadores do direito, Ministério Público, que vai fazer um parecer, vai oferecer a denúncia, vai fazer o pedido de protetiva, ou o próprio juiz, que vai decidir a respeito daquela situação. Portanto, no meu entendimento, foi um dos maiores avanços, essa adequação de um formulário próprio, que inclusive é lei agora, é obrigatório. Isso que eu queria saber. É lei? É obrigatório? E onde ele é encontrado? Onde a mulher pode ter acesso? E para onde ele é encaminhado esse formulário? Pronto. Quando nós trouxemos, através do CNMP, o formulário FRIDA, inicialmente, e que houve, em dezembro de 2018, uma resolução conjunta, CNMP e CNJ, o CNJ criou um grupo de trabalho para analisar como aplicaria esse formulário. A partir desse grupo de trabalho, formado majoritariamente por juízes do Fórum Nacional de Violência do Médico, Fona Vídeo, a Copa Vídeo teve acesso, nos sentamos, houve uma sincronia muito grande entre Fona Vídeo e Copa Vídeo, para que a gente adaptasse o formulário àquela realidade que é nossa, uma realidade onde a grande maioria dos municípios não conta com aparelhamento para lidar com essa mulher vítima de violência. Então, o que é que vai acontecer? A partir daí, se cria o formulário, através de uma resolução conjunta, e havia já um projeto de lei, o 6298, da deputada federal Oceane Barbalho, trazendo o formulário para a legislação brasileira, obrigando esse formulário a se tornar lei. A partir daí, foi feito isso em 2019, 2021 agora, o formulário se tornou a lei 14.149, no dia 5 de maio de 2021, que se tornou obrigatório em toda a rede. Toda a rede de atendimento à mulher em situação de violência, ela é obrigatória, obrigatoriamente vai aplicar esse formulário. E onde é que ela vai achar? Ela vai achar no site do CNVP, ela vai achar esse formulário no site do CNJ, vai achar... Hoje a gente está fazendo a capacitação de rede, eu tenho feito isso, inclusive, nas cidades do interior da Bahia, que é o meu estado, eu tenho ido para conversar com as secretárias de assistência social, com as pessoas, as equipes multidisciplinares, para ensinar exatamente como é que pega esse formulário e como preenche. Porque é muito importante, Gabriela, saber que o formulário, a partir do momento que ele se tornou a legislação federal, ele é obrigatório para todo mundo poder usar. Está disponível. Preferencialmente, será sempre a delegacia, que nós sabemos que é a primeira porta. Se ela vai numa delegacia, ela tem acesso a esse formulário? Tem acesso ao formulário. Ela tem acesso ao formulário na delegacia, ela tem acesso ao formulário no posto de saúde, ela tem acesso ao formulário no CRAS, no CRAM, no CREAS, onde a primeira porta de ingresso dessa mulher, pedindo socorro, vai ser disponibilizado para ela o formulário. E vai dar, como eu sempre falo, ele vai dar o diagnóstico para que a gente possa atuar. Sara, então tem uma metodologia que foi criada com o Frida, foi aprimorada agora nesta resolução conjunto que virou lei em 2021. E dentro dessa metodologia, quais perguntas, pode nos dizer algumas perguntas que são importantes, que indicam ali essa percepção de risco? Porque muitas pessoas estão nos ouvindo, pode estar se questionando, mas o que diz que um risco é mais grave que o outro? Que tipo de situação é mais grave? Quando aquela pessoa sabe que aquela situação é um risco alto, um risco baixo? Como a gente trouxe o formulário de uma expertise que veio de outros países, nós já temos estatísticas. Então vou dar um exemplo, o que é que é mais comum? Quando a gente pensa assim, quem é o agressor? Aí nós pensamos, esse agressor é um homem que faz uso de drogas, de bebida alcoólica em demasia, que faz uso de medicação controlada, esse é um homem perigoso? É, mas não é o mais perigoso. O mais perigoso que tem é o tipo controlador. E que às vezes a própria vítima, ela tem, e nós sabemos disso, há uma tendência a glamorizar determinados comportamentos. Então aquele homem que fica olhando para a mulher, a roupa que a mulher usa, com quem a mulher sai, que fica vigiando as redes sociais dela, esse tipo de controlador é mais perigoso do que, por exemplo, um que faz uso de uma medicação controlada. Então isso a gente vai aprendendo com a experiência que veio lá fora, né? E que possivelmente dentro de pouco tempo, já que nós já temos uma legislação federal, a gente já vai ter nossas estatísticas. Espero eu que em breve, a gente já possa dizer, olha, aqui no Brasil, nós já observamos isso, mas assim, o tipo controlador é comum em qualquer situação em todos os países. Dá um exemplo, dá um exemplo. Um exemplo, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, né? É, uma mulher que tem uma ameaça com, nós sabemos também que a grande dificuldade que nós temos na presenção do feminicídio é essa questão. Como é que se matam as mulheres? Com instrumentos domésticos, tá? Como é que essas mulheres estão morrendo dentro de casa? Com instrumentos domésticos. Então assim, uma mulher que chega e diz assim, olha, eu fui ameaçada, meu marido pegou a faca de cozinha que a gente passa manteiga e me ameaçou, ela pode achar que aquilo foi uma bobagem, que ele não vai repetir, que aquilo não vai evoluir. Evolui, ela tem 20 vezes mais chance de ser morta. E é essa percepção que o formulário dá. Porque a vítima, ela tá ali, como você mesmo falou, ela tá no ciclo da violência. Ela é envolvida emocionalmente com aquele vítima, com aquele agressor. Inclusive, muitas vezes, ela não quer nem se separar dele. Ela quer que ele mude, né? Ela pede, às vezes, a gente... Quantas vezes a gente já ouviu, Gabriela? Doutora, eu queria que a senhora desse um susto nele. Elas falam isso com muita simplicidade, com muita sinceridade. Porque o que elas querem não é terminar, às vezes, o relacionamento, aquele casamento, não sei quantos anos. Elas querem que a pessoa mude o comportamento. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer. A vítima não sabe, né? Às vezes, né, esse controle vem com uma roupagem de cuidados, né? Estou cuidando de você, porque se você andar sozinha, algo pode te acontecer. E o que mais oferece risco é justamente ele, né? Esse controle, esse controle. Tem umas relações, eu acredito, Sara, desculpe isso, só para fazer essa conclusão. Eu queria só que as pessoas que estão nos ouvindo prestassem atenção nessa situação que a Sara falou, que a Vanessa falou. O controle, a relação de poder, de posse, de propriedade, de submissão. E isso é muito importante, porque são sinais de relacionamentos abusivos que podem evoluir para situações mais graves de violência contra a mulher e até o feminicídio. E num formulário, essas situações estão indicadas para você preencher se está numa situação como essa ou não, ou outras piores. Porque se foram feitos por especialistas que já têm experiência com um tema e sabem o que eles precisam entender, conhecer, para dar a melhor proteção e a melhor decisão judicial para aquela situação, para aquele contexto. Quando você fala da roupagem, do cuidado excessivo, não é só o cuidado excessivo, também tem o amor excessivo, que acaba sendo a posse, a propriedade e aquela, não só o cuidado, o amor e os ciúmes excessivos. Isso é muito importante prestar atenção. A relação que ela está baseada num ciúmes excessivo pode ser indicativo de relacionamentos abusivos e violência contra a mulher. Gabriela, o Ministério Público do DFT, agora, acabou de lançar uma pesquisa que mostra, você falou do ciúme, que foram analisados 34 casos de feminicídio e 88,2% tinham a conotação do ciúme excessivo. Então, essa coisa de é minha, me pertence, eu que tenho que tomar conta. E assim, quando a gente vai estudar um pouco, inclusive de outras pesquisas, de outras instituições, de outros órgãos, você vê que a mulher, ela sempre estará sendo tutelada por algum homem. Quando ela é criança, ela é tutelada e é educada, muitas vezes, nessa forma de opressão, de reprimir, de não pode isso, não pode aquilo, é pelo pai e pela mãe. Ela chega na adolescência, o namorado passa a fazer isso também. Quando ela se torna uma mulher adulta, vem o seu companheiro, os seus maridos, fazer isso. A mulher como alguém que vai ser sempre direcionada por um homem. Na velhice, ela passa a ser também pelo companheiro, pelos filhos e pelos netos. Ou seja, há sempre a ideia de que a mulher não teria uma independência, a autonomia de ter o direito de escolher o que é que ela quer, de fazer o que ela gosta, de andar como ela quiser, inclusive de ter as relações que ela quiser ter. Sempre haverá um homem para tutelar. E isso é tido como legal, isso é bacana, é cuidado, é amor. Não é. Se a gente analisar, a gente percebe que há um contexto, uma conotação forte de poder e de domínio. E é por isso que muitas mulheres não percebem isso, porque é como se nós estivéssemos acostumadas a aceitar. Então é algo naturalizado, algo normal, que não indica um relacionamento abusivo, uma violência. Indica só um excesso de cuidado, há um excesso de zelo, ele gosta muito de mim, ele tem muitos ciúmes de mim. Até como você falou no começo, eu achei muito boa a sua fala, essa glamuralização de situações como essa. E a sua colocação foi muito pertinente, Vinícius, quando você fala dessa roupagem do cuidado. A gente tem que prestar atenção naquilo que está nos tirando a tranquilidade, a paz e a liberdade. Exatamente. E é só fazer um convite para o nosso espectador, para ele procurar o formulário de risco. A gente pode até, na hora de disponibilizar os nossos canais, com esse formulário, para que vocês busquem lá no nosso canal, o Codão da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e também aqui da Ouvidoria das Mulheres do CNP. E analisem esse rol de perguntas, como a Sara nos falou, qualquer um pode preenchê-lo. Então, se você souber de alguma violência contra a mulher, pegue esse formulário e faça o checklist, porque pode ser um caso urgente e daí as autoridades precisam tomar providências. E eu queria perguntar tanto para a Dabir quanto para a Sara, quando chega esse formulário de risco, qual a ação o membro do Ministério Público vai tomar para proteger essa mulher? Chegou lá para ele falar risco alto. O que vocês vão fazer a partir dele? Quando chega, normalmente, como eu falei, a delegacia é a primeira porta. Hoje, os delegados de polícia podem pedir a medida protetiva. Então, já vai o pedido acopado com o formulário de risco. Porque aí o juiz, quando ele recebe aquele pedido, ele vai dizer assim, olha, aqui eu estou vendo que é um caso de uma declaração de uma preventiva. A mesma coisa no Ministério Público, já que há uma competência concorrente para a pedida de medida protetiva, tanto dos delegados, como do Ministério Público, como um advogado, como a defensoria. Então, o direcionamento vai ser sempre esse. A gente vai tentar fazer com que o judiciário dê uma resposta eficaz e rápida, pensando que as medidas protetivas são deferidas em 48 horas. A ideia é essa, quanto mais rápido a rede agir, então se entra através, e pensando também em uma outra coisa, Vanessa e Gabi. Pela própria Lei Maria da Penha, está lá no artigo 11, o que a autoridade policial deve fazer para proteger a mulher em uma situação de risco. Se você analisar a Lei Maria da Penha, ela fala em risco diversas vezes, incontáveis vezes. Aliás, a Lei Maria da Penha é sensacional, não é? De vanguarda, de vanguarda, é uma lei que realmente eu sou, todo dia eu rendo homenagens a essa lei, que veio ser uma mudança de paradigma no nosso país. Mas, enfim, então, por exemplo, se chegou através do posto de saúde, aquela pessoa que atendeu a mulher, que fez o curativo na mulher, que ajudou essa mulher para encher o formulário, ele vai direcionar para a delegacia, tá? Direciona para a delegacia e o delegado vai ver lá, olha aqui, eu vou pedir já a medida protetiva. Entendeu? Porque geralmente a delegacia, pelo menos em termos de aparelhamento, é o que nós temos, que tem plantões, entende? A gente, o judiciário tem plantão, sim, tem, pode, aí a delegacia vai solicitar que vai entrar no plantão do judiciário e o juiz vai poder avaliar aquela situação concretamente, né? Perfeito, perfeito. Concretamente. Vanessa, eu queria te fazer uma pergunta agora. E no 180, vocês usam o formulário de risco? A mulher, quando faz a denúncia, ela tem acesso a esse formulário de risco? Queria que você explicasse um pouco até para todas as pessoas conhecerem. Gabi, agradeço essa oportunidade de esclarecer a importância do formulário e também como nós usamos lá no Ligue 180, esse serviço público, que eu repito, gratuito, sete dias da semana, 24 horas ao dia, não paramos, né? Inclusive com atendimento em libras e atendimento via WhatsApp, Telegram e chat. Então, assim, múltiplos meios, né? Em outros países, inclusive, né? Inclusive atendimento internacional. A gente atende, Sara, em 30 segundos. Mais ou menos a média de demora, né? Desse atendimento, de procurar recorrer e ser, de fato, atendido por um operador, é em 30 segundos, né? E inglês, português, espanhol. E também temos a possibilidade do atendimento em libras, né? Então, ali, atendendo as nossas mulheres com deficiência, que é algo que, às vezes, por outras vias de denúncia não se encontra. E foi desenvolvido durante muitos anos uma expertise para chegarmos onde estamos, né? Essa expertise de atendimento não presencial. E quero muito conversar com você sobre essa necessidade da presencialidade, né? Porque os formulários foram pensados com um rol, ele tem duas etapas de perguntas. Um sobre percepção e gostaria que a Sara nos expusesse, né? Como ele foi pensado nessas duas etapas. Mas voltado para a presencialidade, né? Voltado para quando essa mulher procura assistência de saúde, procura um crã ou, enfim, procura uma delegacia. E o 180, ele tem essa expertise do atendimento não presencial. A gente fez todo um esforço interno, junto com uma equipe de experts da Universidade Federal de Minas Gerais. E adaptamos, integramos esse formulário ao nosso atendimento. Porque nessa dinâmica de atendimento não presencial, a gente tem que saber conduzir essa fala. E todos têm uma habilidade comunicativa, todos sabem dizer aquilo que está acontecendo. Quando liga, já quer dizer desesperadamente, dá o seu relato. E os nossos operadores, nossos atendentes capacitados, especializados. Lembrando que mulher no 180 é atendida por outras mulheres especializadas. E que vão conduzir essas perguntas no formulário estruturado. E dentro dele está integrado algumas perguntas que vão acabar no preenchimento desse formulário de risco. Então, a mulher que acessa o 180 pelo telefone, ou pelo WhatsApp, ou e-mail, ou pelo site, ela vai ter acesso a esse formulário. E pelo telefone, a atendente que estiver fazendo esse recebimento da denúncia, vai conduzir as perguntas de acordo com esse formulário. Então, o formulário nacional de risco, ele foi incluído no atendimento do Ligue 180. Aliás, eu acompanho toda a trajetória do 180, já há algum tempo, desde o início, e vejo o quanto está desenvolvido, o quanto está também capacitado para cada vez mais receber essas demandas. Eu vejo isso, e a adaptação para esse formulário é muito importante também. Veja bem, Vanessa. O formulário nacional risco, ele foi feito para o atendimento presencial. Não, inicialmente. Vamos pensar dessa forma. É aquela mulher que vai a alguma estrutura da rede, alguma especialização na rede, seja, como eu estou falando, a gente não tem teãs em todas as cidades, a gente não tem equipe multidisciplinar em todas as instituições, mas a gente tem vítima em todos os lugares. Então, essa mulher, primeiro lugar que ela chega lá, que faz parte de alguma instituição, algum órgão, um coletivo de mulheres, não precisa ser público, não. Até as instituições privadas podem aplicar o formulário, tá? Mas, assim, é sempre a gente pensando na mulher que nos procura. E ela vai nos procurar naquele auge do desespero, quando a violência está eclodindo e pedindo socorro. É assim que geralmente acontece. Que elas chegam até nós nas delegacias, etc., geralmente é assim. Então, esse foi o pensamento do formulário. O que não significa que ela não possa ser aplicada, aliás, muito bem, vai ser aplicado muito bem dentro dos 180. Por quê? Porque você, nos 180, como você bem precisou, você vai ter profissionais capacitados para fazer isso. É diferente daquele que está lá, como que, às vezes, a própria vítima vai preencher, porque não tem. E no nosso, nesse formulário, você tem a primeira parte, com as 27 perguntas, que vai dizer quem é a vítima, a situação da violência, quem é o agressor, vai dizer coisas... Por exemplo, eu aprendi agora, Gabriela, com esse estudo sobre o formulário, estudando o direito comparado. Por exemplo, eu não sabia que ter filho de outra relação é um fator de risco. Não sabia também. Pois eu também não. Eu não sabia que, por exemplo... E agora, essa pesquisa do Ministério Público do Distrito Federal e Território já acabou de trazer a confirmação disso. mulheres que são bem mais jovens do que seus companheiros, seus parceiros, têm mais risco de serem vítimas de ter homicídio do que aquelas que têm a mesma idade, idade parecida. Conta... Fala para a gente algumas perguntas desse formulário de risco, se você entende que são importantes. Portanto, a primeira pergunta que é importante, o uso da arma. Ele usou uma arma. Esse é importantíssimo. Arma branca ou arma de fogo? A gente não tem a estatística aqui no Brasil ainda, mas, assim, nos Estados Unidos, 65% dos feminicídios acontecem com arma de fogo. O que não significa, e aí a gente tem que pensar o seguinte, a gente não tem a estatística brasileira, né? Então, a gente está trazendo a expertise de outros países para a gente poder ver. Como aqui no Brasil se mata com faca, com machadinha, com facão, com as próprias mãos. Então, é diferente. Mas, assim, são estatísticas. Outra coisa que é interessante, que eu acabei de descobrir também, é... Quando a pessoa tem uma tendência, por exemplo, ele maltrata animais, é um fator de risco. Isso eu sabia. A gente conhece aquela coisa da teoria do elo, do link, que fala que a pessoa que faz, que pratica crueldade contra animais, ele tem uma tendência a reverberar essa maldade, essa crueldade dentro das suas relações. Outro dia eu vi, não sei se vocês já viram isso, que é um indicativo de risco também quando o homem é muito agressivo no trânsito. Ele tem comportamentos agressivos, de xingar, de ficar nervoso, de ficar estourado, de correr, de sair cantando pneu, bravo, nervoso. Eu ouvi isso a respeito em alguma matéria, não me recordo qual, e indicava essa situação. Sara, queria só agora, para nós finalizarmos, fazer uma pergunta importantíssima para você. Nesses 15 anos da Lei Maria da Penha, qual é o principal avanço que você entende ser o mais importante para a segurança das mulheres? Olha, houveram muitos avanços nesses 15 anos, inclusive em plena fase da pandemia, salvo engano, tiveram, eu na minha percepção, oito leis sensacionais que vieram com a pandemia. A que fez a inclusão dos homens no grupo dos reflexivos, isso é muito importante. Eu acho que a gente começa a explorar, Gabriela, o eixo que está lá na Lei Maria da Penha da prevenção. Porque não adianta só a gente punir o processo, e nós sabemos da realidade, nós sabemos das prescrições que acontecem, porque são as varas mais assobervadas, com o maior volume de trabalho, são as varas de violência doméstica, juizados. Então nós temos muita prescrição, nós temos aquelas situações da própria vítima, às vezes ela não contribui com o processo penal, porque ela quer estancar a violência. Parou a violência, ela saiu, ela saiu de cidade, ela se muda, então a gente não tem nem condições de trazer essa vítima para o processo. Nós temos toda uma dinâmica diferente. É preciso que as pessoas compreendam que a Lei Maria da Penha tem dois eixos, o eixo da punição e o eixo da prevenção. E eu acho que hoje nós estamos avançando na questão da prevenção, quando a gente faz grupos, quando a gente insere na Lei de Diretrizes base da educação, a temática da violência doméstica, quando a gente traz o formulário de risco como um instrumento de prevenção. Porque você tem inicialmente uma agressão que foi o que induziu, que deu aquele impulso para que a vítima chegasse até nós, mas através do formulário você vai poder estancar aquela violência. Você vai poder fazer com que aquela violência não progride e não se torne irreversível. Então, assim, eu acho que nesses avanços que nós tivemos, e não foram poucos, a lei do Stalking, agora a violência psicológica, gente, que bacana! Se você analisar que nós vivemos, nós temos a terceira lei considerada uma das três melhores do mundo, e é, por exemplo, a lei espanhola, qual é o grande enfoque da lei espanhola? É a educação, é mostrar que tem que parar aqui, vamos começar desde pequeno. A lei espanhola trazia já o crime de violência psicológica como tipo penal autônomo. Então, nós chegamos nisso agora, eu acho isso sensacional, acho que a gente está evoluindo. Parabéns. Bom, Vanessa, você quer fazer mais alguma pergunta? Quero agradecer porque foi muito elucidativa a fala da doutora Sara, e dizer para todos que estão nos ouvindo, que não deixem de aplicar esse formulário de risco no exercício das suas atividades, como a doutora Sara bem contou, se você é um enfermeiro, se você é um assistente social, um advogado, eu fui advogada por muitos anos, 12 anos, e conduziu o núcleo de prática jurídica também de uma universidade federal do Paraná. Então, todos que estão nos ouvindo, que são professores, que estão nos seus núcleos de prática jurídica, usem o formulário, porque, Sara, o feminicídio é um crime evitável, é um crime que nós podemos evitar, e o formulário, ele é uma das ferramentas. E a nossa primeira referência de formulário veio justamente da Secretaria de Política para as Mulheres do Paraná, já no ano de 2005. Trouxe essa primeira referência, e que, posteriormente, nós fomos evoluindo, estudando, e chegamos ao nosso atual. Que bom, que bom. Queria frisar também que todas as pessoas podem preencher esse formulário se tiver conhecimento de uma mulher em situação de violência. O combate à violência contra a mulher é uma responsabilidade de todo cidadão e cidadã brasileira. Para encerrar, primeiro, eu queria agradecer a sua fala, a sua participação, a sua presença, parabenizar pelo seu trabalho, pela sua luta. Eu acompanho já há muito tempo, sou uma grande admiradora, e sempre aprendo com você, Sara. Não só em termos jurídicos, mas também como pessoa. Você é uma grande amiga, uma grande colega, e nós temos muito orgulho no Ministério Público de termos você como uma das grandes precursoras do combate à violência contra a mulher. Três perguntinhas para nós encerrarmos. Eu vou fazer a pergunta, falar uma palavra, e você me responde com uma frase, com uma palavra. Um tipo de um ping-pong. Risco. Evitável. Saúde. Imprescindível. Sobretudo a saúde mental, emocional. Imprescindível. Sem essa, a gente não consegue nada. Mulher. Rendo todas as homenagens às mulheres do meu país. Hoje, eu estava vendo, fim dada às Olimpíadas, quantas mulheres brilharam. E a gente vê as mulheres campeãs que venceram muitas etapas para chegar até lá. Mas aí eu penso naquela mulher anônima que é campeã para se manter viva nesse país. É campeã em lutar pela sua sobrevivência dentro de uma estrutura que ainda lhe traz opressão e discriminação. Viva as mulheres do Brasil. Nossa, estou arrepiada. Muito obrigada. Eu agradeço. Todas as campeãs. Esse foi o recado da nossa querida Sara. Muito obrigada. Gabriela, você já sabe o quanto eu agradeço a você. Você sempre é muito parceira. É bom conversar com mulheres como vocês para a gente fortalecer essa ideia de que estamos sim caminhando para uma situação de evolução. Obrigada, gente. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti